Música Boa noite, está no ar o Boletim Tempo. A polícia prendeu um homem acusado de estupro de vulnerável e conteúdo pornográfico. A vítima é uma adolescente de 14 anos. O caso chegou até a polícia na terça-feira, depois da denúncia de uma mulher que trabalhava na escola onde a vítima estuda. Foi por uma orientadora, uma voluntária da escola, que havia ido fazer um trabalho voluntário, momento em que essa adolescente relatou os abusos que estavam sofrendo e relatou ainda que existia muito material de mídia por parte desse pai, desse pai ou pretenso guardião, seria um pai efetivo dela, na casa dele. E aí fizeram a denúncia, no registro de ocorrência na terça-feira pela manhã, tomamos todas as providências no sentido da proteção da adolescente, que era o mais importante inicialmente, preliminarmente, e passamos a representar pela busca e apreensão na residência desse suspeito. Dessa vez, o nome do suspeito foi divulgado por ele não ter parentesco com a vítima, Newton César Araújo Montenegro, de 47 anos. Ele trabalhava como professor de inglês e na delegacia confessou o crime. A vítima é uma adolescente de 14 anos. Em depoimento, ela disse que sofria os abusos sexuais há um ano porque morava com o suspeito. Informou também que no celular dele tinham vídeos e fotos de conteúdo pornográfico, feitos com ela e mais três garotas. Newton César era casado e a companheira não sabia do crime. A garota foi morar com Newton por uma autorização judicial de um abrigo. Ela foi morar primeiro porque já vinha de uma situação de vitimização, tem toda a história de vida dessa vítima. Então, ela foi morar lá por isso. Então, ele era casado e ele afirmava à esposa que ela era filha dele. Ela era filha. Ele não falava do processo de guarda ou que ele era um pretenso guardião, que ele estava pleiteando aí a guarda dela. A esposa desconhecia então o crime? Pelo que nós avaliamos ontem, hoje a gente pode te afirmar que não há indícios da participação ou da conivência por parte dessa esposa. Newton César Araújo Montenegro vai responder por estupro de vulnerável e armazenamento de mídia pornográfica. Ele foi encaminhado ao presídio. Quase 300 veículos foram apreendidos na Operação Transporte Legal da SMTU. As fiscalizações foram intensificadas para inibir o transporte clandestino de passageiros. Foram 291 veículos apreendidos em 15 dias. E a infração mais comum, falta de documentos, motoristas sem habilitação e transportando passageiros sem permissão para isso. Nosso processo não é punitivo, mas sim preventivo, então a objetiva não é arrecadar. Agora, com certeza, em relação à melhoria do sistema, no que tange à qualidade, isso vai acontecer, porque no momento que você faz uma fiscalização, aquele que está irregular vai passar por uma vistoria e com isso buscar uma qualidade. Um pneu melhor, um veículo melhor vai se habilitar também e com certeza atender melhor o usuário. Kombis, vans, motocicletas e micro-ônibus foram apreendidos. A superintendência divulgou o balanço hoje pela manhã e também conversou com representantes de várias categorias que questionaram algumas ações. O superintendente também falou sobre a faixa azul, exclusiva para ônibus. Disse que a intenção é manter a circulação de todos os ônibus pela esquerda. 80% anda na faixa direita e ele vai passar para a faixa esquerda, ou seja, desobstruindo o corredor que é destinado ao usuário particular, do transporte particular. No caso, o corredor exclusivo é destinado ao ônibus, com isso ele facilita a circulação, ganha tempo, atende melhor o usuário e dá mais comunidade. Com isso até ajuda na manutenção e não o crescimento da tarifa. Representantes da Comissão de Transporte da Câmara também acompanharam as discussões. Esse trabalho que a Câmara Municipal vem fazer aqui em parceria com a SMTU e cobrar da SMTU mais eficiência na fiscalização. Apesar das dificuldades que a SMTU enfrenta, com a condição de ter poucos fiscais, mas com esse quantitativo pequeno ele está fazendo um grande trabalho. As fiscalizações devem continuar. A quantidade de veículos apreendidos em 15 dias corresponde a tudo o que foi apreendido em 4 meses de ação ano passado. Advogados e juízes fizeram ato público hoje pela manhã em frente ao Fórum Trabalhista da Capital. Foi em favor da Justiça do Trabalho. A ideia por aqui foi chamar a atenção da sociedade para que todos entendam sobre os serviços prestados pela Justiça do Trabalho e também sobre a reforma trabalhista que tramita na Câmara Federal desde dezembro. Além de fazer esse alerta, nós temos que, como segundo propósito, desconstruir mentiras. Isso tem sido sistematicamente que o direito do trabalho e a Justiça do Trabalho, o direito dos trabalhadores, tem sido obstáculo para a empregabilidade. Isso é mentira. A questão é econômica, não é o direito do trabalhador. Quando a reforma trabalhista fala sobre o contrato de trabalho temporário, ele já existe na CLT, no prazo de 90 dias. Querem elastecer esse prazo de 120 dias. Isso vai gerar o quê? Uma precarização das relações trabalhistas, uma insegurança jurídica ao trabalhador, que vai ser contratado sempre por período determinado. Só em 2016, no Amazonas, foram julgados quase 75 mil processos judiciais. Mas, segundo a desembargadora do Tribunal do Trabalho, o que prejudicou foi os cortes de quase 30% do orçamento da Justiça. Impactará diretamente nos direitos dos trabalhadores. O tribunal também arrecada para os cofres públicos. Ano passado, foram mais de 28 milhões de reais em contribuições. Em comemoração ao mês da mulher, hoje foi realizado na Assembleia um seminário para discutir a participação feminina na política e na sociedade. O evento contou com a participação da ministra do Superior Tribunal de Justiça. A ministra do Superior Tribunal de Justiça, Eliana Calmon, falou da importância da mulher na política e enfatizou que a atuação do sexo feminino precisa crescer no Amazonas e no Brasil. O poder político no Brasil é macho, é branco e é rico. E, efetivamente, isso existe. Por isso, todo o empenho de nós fazermos com que as mulheres se empoderem, ou seja, assumam cargos de direção, assumam cargos de chefia, para, a partir daí, fazer com que haja uma disseminação da cultura no sentido da mulher como chefe. A desembargadora do Tribunal de Justiça do Amazonas e ex-presidente do TRS, Socorro Guedes, falou da importância da participação da mulher na sociedade e na política. Não basta disponibilizar o número de candidatas e, sim, é preciso que os partidos políticos deem o apoio necessário para a candidatura dessas mulheres. Nós temos hoje mais de 50% do nosso eleitorado formado por mulheres. E o que se vê é que a participação feminina nas campanhas partidárias, na propaganda partidária e, depois, o número daquelas mulheres que são eleitas é ínfimo. Advogados, promotores e estudantes participaram do evento. Acredito que o papel da mulher, ele tenha que ser estimulado nas pequenas coisas, seja na entrada nas universidades, seja na questão dos relacionamentos, na questão de como não só o homem trata a mulher, mas como as outras mulheres também tratam umas as outras. Rio Preto da Eva completa hoje 35 anos. Agora, além da plantação de laranja, outra atividade vem ganhando espaço na economia do município. É a psicultura. O município de Rio Preto da Eva é conhecido como a cidade da laranja. Nesta época do ano, é fácil encontrar a fruta em qualquer banca e mercado. Rapaz, já está mais ou menos. Estava difícil, mas agora já tem bastante. O cara querendo 100, 200 sacas, já tem. Mas não é só de laranja que Rio Preto sobrevive. Outra atividade que vem crescendo é a psicultura. São mais de 6 mil toneladas produzidas por ano. Sendo a psicultura um dos principais objetivos do governo do estado, inclusive compondo a nova matriz econômica e ambiental, nós vemos com muita clareza a importância do trabalho da assistência técnica, da extensão rural, nesse contexto de crescimento da psicultura no nosso município de Rio Preto da Eva. Luiz produzia antes frutas e hortaliças, mas decidiu migrar para a psicultura e, olha, ele não se arrependeu. A gente saiu de 6 toneladas por hectare por ano para 18 no primeiro ano. Hoje a gente está em torno de 21 toneladas. 21, conseguimos até mais, mas a média é isso aí, 21 a 22 toneladas. Para aumentar a produção de peixes, a CEPROW oferece aos agricultores do município custos de beneficiamento do pescado e limpeza e retirada de espinhas. Hoje o pessoal tem muita pressa e nessas pressas eles querem ter já tudo pronto, entendeu? Então esse curso de hoje que a gente está aprendendo aqui para tirar espinha, vem nos ajudar muito. A feira de psicultura é uma das atividades em comemoração dos 35 anos de Rio Preto da Eva. A programação inclui ainda a feira de produtos regionais, além de muita festa durante todo o fim de semana, com apresentações de bandas regionais e nacionais. A gente fala de basquete porque ainda tem ingressos disponíveis para a partida de amanhã entre Brasília e Flamengo pelo NBB. Os detalhes com o repórter Fred Rocha. Os ingressos estão sendo vendidos aqui na bilheteria da Arena Amadeu Teixeira e também pela internet, neste endereço eletrônico que aparece aí no seu vídeo. Os valores são R$ 30,00 para a arquibancada superior, R$ 50,00 para a arquibancada inferior, R$ 100,00 para a cadeira que vai ficar no fundo de quadra e R$ 120,00 para a cadeira que vai ficar na lateral da quadra. Lembrando que os valores são de meia entrada. Para quem não tem direito de pagar 50%, basta trazer um quilo de alimento não perecível. A gente tem 10 mil ingressos colocados à disposição, a gente tem mais de 2 mil ingressos vendidos. A expectativa é que aumente agora o número de ingressos vendidos com os atletas chegando, o treinamento, os treinos são abertos. Vale lembrar que a partida vai ser amanhã, a partir de uma hora da tarde, aqui mesmo na Arena Amadeu Teixeira. Os portões vão abrir às 11 horas da manhã. Flamengo e Brasília se enfrentam pela última rodada da fase classificatória do novo basquete Brasil. Eu volto com você ao estúdio. O esporte que transforma vidas. Hoje a gente conta a história de um jovem lá do município de Borba, no interior do Amazonas, que chegou a passar fome, mas se tornou um dos principais representantes do Amazonas e do Brasil no Karatê. Uma arte que Rian domina e muito bem. O atleta de 15 anos de idade esbanja talento e disciplina. Diz que perdeu as contas do número de vezes que foi campeão amazonense de Karatê. Na semana passada conquistou vaga na seleção brasileira. Rian Christian é de Borba, município do interior do Amazonas. De família humilde, a jornada foi dura até chegar aqui. Sempre com determinação, apesar de passar dificuldade, tendo os dias de chegar na academia e falar assim, hoje eu não almocei, porque não tinha nada na minha casa para me almoçar. E nós dois, meu filho, o que a gente tem aqui vai comprar ali um ovo, uma salsicha e é o que a gente fazia para ele. O menino tímido, que já passou muitos dias de fome, ainda tem dificuldades, mas encontrou no Karatê uma vida nova. Rian Christian é o nosso representante no Campeonato Brasileiro de Karatê e, quem sabe, nas Olimpíadas de 2020 em Tóquio. Com todas as dificuldades, mas isso aí para nós, essas dificuldades para nós não é nada. Em cima do sonho que a gente tem e o objetivo que a gente tem de chegar a Tóquio com eles. E ele é a nossa maior promessa. Em uma competição fora de Manaus, Rian até chegou a se hospedar em um salão de festas por falta de dinheiro para pagar um hotel. Mas isso não desestimulou nem um pouco o jovem atleta que treina quatro horas por dia, de domingo a domingo. E tudo começou olhando os treinos, de longe, lá em Borba. Eu ia para um jogo que tinha lá perto de casa, aí eu vi um sensei lá dando aula numa escolinha lá. Então eu comecei para lá olhar, aí eu gostei de treinar, aí toda vez minha mãe ficava preocupada que eu chegava atrasada em casa. Ela foi me ver um dia, aí ela me viu no Karatê, eu disse que eu gostava, ela pegou e me matriculou antes de sair de lá até hoje. E da escolinha de Karatê em Borba, ele desponta para o mundo. Em abril, disputa a Copa Arnold Classic em São Paulo. E em julho, o Sul-Americano de Karatê na Bolívia. Sabe qual é o maior sonho deste jovem Karateca? De não sair mais da seleção brasileira e entrar nas Olimpíadas, rumo a Tóquio 2020. Ser campeão nas Olimpíadas em 2020. E que todo esse talento se transforme na realização desse grande sonho. Rian Christian, um nome que o Brasil e o mundo ainda vão ouvir muito. Rian Christian, que você acabou de ver na reportagem, precisa de um kimono e de uma nutricionista. Além de mais apoio para continuar representando o nosso Estado. Quem quiser ajudar, pode entrar em contato pelo número que aparece agora na sua tela. Eu sou Marcela Rosa e esse foi o Boletim Tempo. Música 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 Música